O que está acontecendo com o nosso amor? Teu beijo já não tem mais aquele sabor Chega pra casa e me aquecer Está tão bem sem você Se eu errei me dediquei Ficar um pouco pra aprender Que eu sou louco por você Eu sou milagre por você Você é meu bem querer Eu faço tudo por você Vem, vem Eu tô carente, estou sofrendo, meu bem Vem, vem Eu tô carente, estou sofrendo, meu bem Nosso amor se vim Na mesa te abri E a gente chorou Se acariciou Não deixe o seu acalmar 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 O céu até o mar É você É você É você A voz da sua vida Você me chamou pra dançar Não deixe o seu acalmar Mas se encontrar Mas se entregar Vem, vem Eu tô carente, estou sofrendo, meu bem Vem, vem Eu tô carente, estou sofrendo, meu bem